DJNT da Serra, porra, porra, porra É ele que as piranha preferem no bagulho O Tauri é pra elas, vai, moleque Não procure mais Gente que te faz sofrer Pra que o Alfa Pulso Dar o rosco a bater Há problemas sim Pois estamos vivos Se existe brilho AJ, PH, Alves O amor, o agonismo O visão já vem rir Relacionamento eu te mereço Eu nunca vou me apagir Eu sou a meta que eu posso me apegar Mas é certo eu botar pra lá Tô com o pinto eu vou te travar A poupa essa porra de flecha maluca Eu sou, eu sou o vagarudo O terror do soberano Da 9 e eu toco Eu sou, eu sou o vagarudo O terror do soberano Da 9 e eu toco Tu também Tu também Tô com o pedró 30 GRINTO De Glock Cuo pedó Pendo Ty Tem cabuceta Sentando, hitando, hitando Supino e descendo Desenvolve cabuceta Desenvolve cabuceta Transcrição e Legendas Pedro Negri